Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois pontos distintos e depois faz a ligação entre eles. A gente sempre convida também alguns estudantes graduandos ou mestrandos em psicologia para que com seus questionamentos ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do programa de hoje são o estresse e síndrome do burnout. E para falar sobre esses temas, a psicóloga Andréa Bandeira. Andréa Bandeira é formada em Psicologia pela PUC e tem pós-graduação em Psicosomática e Neuropsicologia. Atua como pesquisadora clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro e é coordenadora de neurociências do Grupo Sanare. Andréa vai mostrar, de uma forma muito tranquila, a importância da avaliação do nível de estresse em nosso cotidiano e como prevenir as graves consequências desse mal tão comum na sociedade contemporânea. Esperamos que, para você, seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós produzí-lo. Continue assistindo. Dois Pontos. O estresse seria, na verdade, uma proteção ancestralmente à questão dos predadores, aonde você tinha que manter a sua sobrevivência fisiológica. O que acabou acontecendo com a modernidade é que justamente esse mecanismo, que é um mecanismo natural do organismo, um mecanismo de proteção à sobrevivência, acabou funcionando quase que como um inimigo. Síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Todo o seu valor pessoal acaba sendo ligado ao seu desempenho ou aos resultados que ela tem ligados ao seu ambiente profissional. Ele não se envolva muito nas relações extra-trabalho, sejam sociais ou afetivas, porque isso, para ele, é considerado secundário. Então, ele tem sempre uma meta que ele ainda não cumpriu, mas precisa cumprir, e que não chega nunca, porque quando ele chegar naquela meta, ele já vai ter uma outra meta ali para cumprir. A pessoa fica querendo que a sua noite dure eternamente para que ela não precise acordar. Atividades que, inicialmente, eram extremamente prazerosas acabam sendo vistas quase como uma tortura. O orca rolica é uma fase inicial da síndrome de burnout? O que é a neuropsicologia? O que é a reabilitação neuropsicológica? Eu acho que um grande diferencial, na verdade, é a questão do enfrentamento. Não é mais aquela coisa de 5, 10 anos atrás, em que a pessoa ia ao médico e o médico mandava ela tirar férias. Como se, na verdade, a mente estressada daquela pessoa não fosse junto com ela para as férias. A gente não deve buscar viver sem estresse. Se a gente não tivesse estresse, a gente, de uma certa forma, ficaria numa zona de conforto, onde a gente ficaria acomodado. É justamente fazer com que aquela pessoa aprenda a reagir de determinada maneira, que o estresse seja um aliado e não um inimigo. Se você não para, se você não diminui o ritmo, se você não recarrega as suas baterias de alguma outra forma que não o trabalho, você vai pifar de alguma maneira e, em algum momento, esse dia vai chegar.